Fala galerinha! Fala galerinha! Bom fim de semana a todos! Galera, nem falei com vocês a respeito dessa main call, né? Essa daqui que eu tô usando é o modelo KM1, tá? Que pra mim, rapaz, me deixou muito surpreso, tá? Lembrando que aqui não tem patrocínio nenhum, essa aqui foi uma box que o cliente tinha deixado aqui, porém quando eu tinha dito a ele que não tinha jeito, ele abandonou, comprou outra box, depois eu consegui a ROM, né? Consegui no site do fabricante baixar a ROM e fiz um processo aqui, um procedimento técnico, que eu consegui resgatar ela e o cara deixou pra mim porque ele já é cliente antigo da gente e não fez questão, né? E gente que tem condição, galera, entendeu? Galera, vamos falar um pouquinho da main call, né? Essa boxezinha aqui, a KM1, beleza? Eu comprei até esse controlezinho que vocês falaram que é legal, ó, isso aqui, ó, bem legalzinho, gosto pra caramba, dá pra navegar de boa aí, ó. Ó, uma resposta super rápida. Galera, essa box aqui, até agora, é a mais poderosa que eu tenho, tá certo? Eu tô sendo bem sincero com vocês. O controle dela, como vocês sabem, é bem basiquinho, mas a KM1 também não deixa a desejar a vocês, não. Então, Android 10.0, certo? Sistema operacional, muito show de bola. Capacidade de processamento e de unidade de processamento gráfico muito boa. Desempenho muito show de bola. Eu até, como é que se diz, tenho aquele nível 6, né? Nível 6 do mercado coisa, o mercado livre. E botei aqui o Disney Play Star, né? Que já tem disponível aqui, ó. Vou entrar pra vocês verem aqui. Ó, já tô no Disney Plus aqui. Ó, tenho o Pixel, Marvel, Star, National, Geographic. Roda em 4K, né? Como vocês sabem, aqui eu tô usando só no monitor mesmo. Mas tem uma capacidade de processamento excelente, certo? Eu tô usando o próprio controle dela mesmo. Então, aqui, ó. São as minhas assinaturas que eu tô utilizando nela, tá certo? Vocês estão vendo aí. Beleza? Da Disney. Aí tem a Pixar, Marvel e etc. Só que tem aquele combo, né, galera? Não sei se vocês sabem. Tem aquele combo que vem o Star Wars também, né? Pra quem gosta de futebol, esse negócio aqui pra mim não me interessa, é show de bola. Pra mim, é... Que não me interessa pra vocês deve ser bom. Pra mim, o que me importa aqui é os filmes. Olha aí. Filme em alta qualidade, entendeu? Tudo aí show de bola também. Mostrando o VOD aí do... Porque é assim, galera. Não sei se vocês sabem, lá no Mercado Livre, eles têm um desconto pra quem tem esse negócio aí de nível, né? Quanto mais você compra e aumenta seu nível e tal. Então, aqui, galera, pelo que eu vi, ó. Veio o pacote pra mim do Disney+, E veio também o pacote do Star Mais, né? E aqui tem canais até streaming aqui, galera. Pra você ver que o futuro é streaming, né? Pra galera que acha que o futuro é o IPSAT. Tem aqui canais ao vivo. Ó, retransmissão ao vivo, ao vivo, ao vivo. Tem aqui a canais que vai passar ao vivo aqui. Canais até o Exora. ESPN, ESPN, ESPN. Vou até dar uma clicada aqui pra ver se realmente funciona legal aqui. Entendeu? Ele tá com o desenho aí da coisinha. Eu tô usando sem fio, ó. Tá vendo, galera? Será que ele vai congelar igual o X-Plus que tá ali, ó? Jogado ali? Não sei, né? Vamos ver, ó. Tá rodando aí, ó. Reconnect não tá, viu? Tá aí, ó. Tá rodando os canais aí, streaming, tá? Ó, é ao vivo, ao vivo. Vamos ver outro aqui também. Acho que o pessoal aí tá jogando tênis, ó. Ele é mais pra esportivo esse conteúdo aqui. É assim. Tem o conteúdo esportivo, tá? Eu mesmo curto mais os filmes. E aí você pode escolher as categorias aqui. Se quer filme, se quer futebol e tal. Entendeu? Aqui no início ele já mostra as coisas que tem, ó. Entendeu? Os filmes, junto com as coisas, tudo misturado. Séries, etc. E aqui você vai navegando. E tem uma fluidez gigantesca que esse aplicativo aqui eu já vi. Ele Smart TV meio pesadinho, entendeu? Tem umas Smart TV que é meio pesadinho. Tem vários títulos de coisas aí, ó. Infinidade de coisa. Tem muitos canais aqui ao vivo. E a SPN não está mais, né? Eu não entendo muito disso, galera. Assinei agora há pouco. Botei agora há pouco isso aqui. Entendeu? O que eu gosto mais também é a Disney+, que tem umas... Acho que tem muitos desenhos que a gente... Lembra a nossa infância, né, galera? Ó, aqui tem de futebol, Liga 1, Libertadores, Premier League, entendeu? Ó, aí, Premier League. Aí eu não sei se tem coisa ao vivo. Aqui tem uns negócios de futebol que vai passar o horário. Bom, pra quem curte isso aí, beleza. Eu mesmo não vou nem... Tô nem aí pra isso aqui. O meu foco é mais aqui, ó. Filmes. Tá? Filmes e séries ali, ó. Os canais... Os filmes chegando até no máximo em 4K. Não está mais. O Disney mais que eu já é em 4K. Eu vou ver se esses aplicativos pegam no Atomic Zone. Entendeu? Galera, desde quando eu consertei esse aparelho, até agora eu não tive dor de cabeça. Tá certo? Não tive dor de cabeça com esse aparelho. Tá rodando muito bem. Pra adiantar, eu digito nas teclas aqui, que você já disse que é show de bola. Comprei ele bem baratinho aqui. Foi R$35,00. Certo? Vem até com uma bateria... Uma bateria daqueles Nokia piratinha. Entendeu? Mas tá rodando super bem também. Me ajuda bastante. Certo? E aqui tem esses conteúdos aqui, né? Foi R$16,00 e pouco que eu assinei. Vale muito a pena porque tem o Disney mais Plus e o Star Wars, né? Pra quem já é, já quem compra no mercado pago. Vocês pesquisem aí, galera. Vocês vão ver aí o valor de vocês. A Disney mais Plus entrando aí. Que ele também exige... Ele requer um pouco de memória... Pra quem não sabe, esse aplicativo aqui, ele requer um pouco de memória RAM, tá? Não é nem memória ROM. A ROM é onde tem o sistema operacional e tal, os arquivos. Mas ele requer um pouco de memória RAM pra ele trabalhar mais com a fluidez, tudinho. Pra chegar a dar uma qualidade pra vocês em 4K. Entendeu? Tem alto estime aqui. Show de bola. Eu mesmo curti esse desenho aqui. Eu curto mais da animação, galera. Ficção científica. Esse é meu estilo, entendeu? Que aqui é o... Ai, 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 alguma coisa assim. Assisti esse filme também. Show de bola. Entendeu? Eu não posso mostrar por questão de direitos autorais. Como vocês sabem. Mas tá rodando aí. Eu tô mostrando pra vocês que tá rodando. Muito show de bola. Você pode reiniciar, continuar, adicionar favoritos. Entendeu? Vamos pra mais apps aqui que a gente tem. Vamos lá, né? Vamos pra tela inicial aqui. Aqui você pode adicionar os apps que você tem. Eu já tenho aqui o xCloud Game Pass, né? Que eu posso jogar de boa. Certo? Aqui tem o YouTube que já vem nele. O Prime Video, né? E outros aplicativos aqui. Beleza? Aqui eu instalei também. Na parte de apps aqui. Show de bola. Isso aí bem aqui no início mesmo. Você pode ir aqui nesse botãozinho vermelho. Aqui tem várias coisas aqui. Tem o Spotify. Tem o Pluto TV. O Star+. O Ben TV. X Plus. Não vou mostrar aqui. Tem hackeado, né? Tem aqui muitas coisas que a gente não pode mostrar. Algumas a gente oculta. Entendeu? Mas os aplicativos aqui é o Pluto TV. E o Star+. Né? O GeForce Now. Também pra jogos. Entendeu? E tá funcionando normal. Como vocês já viram o Pluto TV, né? O Pluto TV a gente vai dar uma entrada aqui pra você ver. Ó. Depois eu vou fazer um vídeo, galera. Pra mostrar como é que se espelha esse Pluto TV na TV, tá? Na TV Smart. Beleza? Já que as TVs Smart não tem nem todas tem, né? Só tem, se eu não me engano, na Samsung e na LG. Então tá aí passando, ó. Os canais aqui normal, funcionando normal. Tudo bem tranquilo também. Sem fio. Eu não tô nem usando o cabo. O cabo tá aqui no switch. Ó. Tá rodando aí. Pra vocês verem que aqui eu tô bem próximo do roteador mesmo. Certo? Tô até mais distante do que a X Plus que fica no quarto da minha filha, né? Tá aí, ó. Nem trava, nem tem reconecta. Esse daqui não existe isso, né? Os canais se adequam de acordo com sua velocidade. Se a velocidade for fraca, a qualidade diminui, entendeu? Tipo a Netflix. Então tá aí, galera. E sempre entrando alguns canais diferentes aqui. A gente vai sempre olhando. É de graça, né, galera? De graça é mais gostosa. Os pessoal falam até a injeção na testa. Mas e aí, Leandro? A main call, galera. É uma das melhores boxes que eu tenho até o presente momento. Porém, ela é cara. Entendeu? Eu tive a sorte de recuperar ela ainda. Entendeu? Eu tava até com os amigos aí. Mas a gente tava tentando fazer a instalação da ROM dela. E ela tava brecada. A gente chama brecada, né? Tava em break. Então tava complicado fazer esse procedimento aí nela. Em relação ao break dela, né? Mas eu consegui fazer outro procedimento via USB. Consegui restaurar ela. E ela funciona perfeitamente. O controle dela tá aqui. O original. E a gente pode usar esse similarzinho aqui. Via Bluetooth, né? Ali. Entendeu? Com o mouse e digita melhor. Você bota a sua senha e tal. E tá aí funcionando. De boa. E é uma box com ótima capacidade de processamento, galera. A KM1 ainda vale a pena ter, tá? A Vibus ainda, em relação a ela, é de baixo custo-benefício. Tem 2 GB de RAM. Mas tem um desempenho muito bom também. Tá? Mas a main call também é uma box que eu tô planejando deixar ela lá no quarto. Tô preparado. No quarto não. Na sala. Já que a televisão lá é 4K. Tô pensando em deixar ela na sala. Entendeu? Pra gente assistir aí Disney Plus e tal. E botar o cabo lá no cabo 4K, né? Apesar que lá já tem. Então, a main call também é uma box que vale a pena ter, galera. Se você encontrar no Mercado Livre também, tá? Ou em lojas que vende. A KM1 também ainda vai ficar mais barata do que a KM2 e a KM3, se eu não me engano. Tem essas boxes aí. Mas a KM1 também é show de bola. Beleza? Não deixa você na mão. Ótimo desempenho. Não trava. Tem uma capacidade boa. E roda o Xcloud, tá? E o GeForce Now também. Será que a bicha não é boa? Porque, pra quem não sabe, exige uma boa capacidade de processamento, viu? Então, a box também é muito boa. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Dúvida sobre ela? Pergunta que a gente faz mais vídeos depois. Beleza? Toda vez nisso pra vocês. A gente tá falando um pouquinho de box aqui também. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!